A palavra 379 do vocabulário básico do idioma alemão é um verbo. Trata-se aqui da palavra gehen, 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 que traduzido ao idioma português significa ir ao andar. Em relação a essa questão de tradução, eu vou falar depois com vários exemplos, porque esse verbo gehen é usado no idioma alemão em muitos sentidos, tá? Então, provavelmente, esse vai ser o vídeo mais comprido em relação ao vocabulário básico do idioma alemão, porque esse verbo é muito especial, né? Então, nós precisamos falar dele com muito mais propriedade e detalhes, tá? Então, provavelmente, esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso do que o normal, do que os outros vídeos, certo? Então, aqui para vocês, a conjugação desse verbo. Então, nós podemos dar continuidade ao assunto. Então, em relação à pronúncia, o E, o primeiro E, ele vai ser pronunciado normal, mas nós vamos alongar o som dele. Por quê? Porque nós temos um H aqui, que eu marquei em verde, e o H no meio de uma sílaba não é pronunciado, mas ele serve aqui para alongar o som da vogal anterior. Então, por isso que eu vou dizer gehen. Eu preciso aqui entonar, obrigatoriamente, todos os E's, né? Então, o primeiro e o segundo. O primeiro que eu coloquei aqui com o acento circunflexo em preto, ele vai ter que ser acentuado também. É alongado. Então, por isso que eu coloquei dois E's aqui. E o segundo E está em verde, porque ele se refere ao alongamento da primeira vogal, certo? Então, nós vamos dizer gehen. Geien. Geien. Certo? Então, nós vamos agora aos exemplos. Então, aqui seria interessante se vocês pegassem um caderno para anotar todos os exemplos, porque aqui eu agora vou falar de muitos detalhes, tá? E isso é sempre muito importante saber, porque muita gente confunde o uso do verbo gehen. Ele tem muitos sentidos de uso e é necessário entender todos eles. Porque nós também vamos colocar em prática todos eles no nosso dia a dia. E é importante também saber, porque se uma pessoa te falar, né, falar uma frase com o verbo gehen em um desses sentidos que eu vou falar e você não vai entender, então fica chato também, né? Então, por isso que é bom. Por isso que eu pensei em estender esse vídeo um pouco mais, né? E falar um pouco dos ricos detalhes desse verbo gehen e os vários sentidos de uso dele. Então, chega de blá 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 e vamos aqui à lição. Então, o primeiro sentido de uso do verbo gehen é no sentido allgemein, ou seja, o sentido geral dele, que é o verbo, o próprio verbo dele, o verbo ir. Cuidado que se eu uso ele assim como um verbo geral, como um verbo andar, ir, né, caminhar, então quer dizer que eu estou andando. Muita gente diz no sentido, por exemplo, diz ir na house, né, eu vou para casa, mas seria, a pessoa vai de carro, de ônibus, de trem, mas não. Então, a gente só vai usar aqui nesse sentido o verbo gehen, no sentido geral de ir, de quando eu estou indo a pé mesmo, então tem que cuidar bastante, tá? O verbo gehen é quando eu estou indo a pé para algum lugar, certo? Então, apenas aí que eu vou usar o verbo gehen. Então, zufusgehen. 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 Certo? Então, que seria ir a pé, tá? Então, esse é o primeiro sentido de uso dele. Aí eu tenho mais um exemplo, neste mesmo sentido ainda. Über die Straße gehen. Über die Straße gehen. Über die Straße gehen. Então, quer dizer que eu vou atravessar a rua andando, tá? Então, sempre, aqui, óbvio que eu não traduzi isso na frase, mas se subentende-se que a pessoa está indo a pé, atravessando a rua a pé, tá? Então, sempre quando eu usar o verbo gehen, nesse sentido aqui, o geral de ir, é a pé. E um outro exemplo ainda, muito comum que nós usamos no nosso dia a dia. Que seria ir para a cama, né? Me direcionar a minha cama andando também. Um outro exemplo ainda que nós também usamos. Então, se eu uso essa frase, quer dizer que eu estou indo a pé para a escola. Certo? Agora, vamos para um outro sentido de uso, que seria o gehen, no sentido geral ainda, traduzido como ir, mas no sentido abstrato. E esse aqui nós também usamos muito no nosso dia a dia. A clássica pergunta, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Então, aqui, obviamente, que a pessoa não está perguntando como que você está andando, se você está andando, né, para trás ou para o lado, ou o jeito como você está andando, mas aqui seria no sentido abstrato. Como que vai? Como é a sua vida, tá? Óbvio, não preciso explicar isso aqui também, né? Mas só para vocês entenderem que no alemão também é no mesmo sentido. eu estou perguntando como que você está, né, sobre a tua vida, tá? Então, aqui, nesse sentido, que seria essa frase. Outro exemplo aqui ainda. Então, essa frase nós usamos para motivar alguém, né, se alguém está passando por uma dificuldade ou tendo algum problema, né, então, ah, vai correr tudo bem, vai dar tudo certo, né, então, nesse sentido, né, então, nesse sentido que nós vamos também usar o verbo gehen, certo? Então, vamos para um outro sentido de uso, que seria agora o verbo gehen como weggehen. Partir, ir-se embora. Então, o prefixo weg quer dizer que eu, a pessoa não vai mais retornar, né, então, ele é usado nesse sentido aqui. Der Mann geht weg. Der Mann geht weg. Der Mann geht weg. Então, quer dizer que ele vai embora, não vai mais voltar. Então, vamos aqui para um outro sentido de uso ainda. O gehen como funktionieren, que seria funcionar. Die Uhr geht nicht. Die Uhr geht nicht. Die Uhr geht nicht. Então, eu tinha colocado esse exemplo uma vez na minha fanpage lá no Facebook, e uma pessoa falou, ué, o relógio não está mais andando? A pessoa não entendeu também o sentido de uso. E aí é que está a questão. A gente tem que entender, a gente tem que esquecer um pouco essa questão de tradução, tá? Porque aqui não é o sentido de o relógio não está mais andando, mas quer dizer que ele não está mais funcionando, né? Ele quebrou e não está mais executando a sua função de mostrar as horas para nós, né? Então, aqui, die Uhr geht nicht. Quer dizer, não está mais funcionando. Um outro sentido de uso, que a gente usa muito no nosso dia a dia também, gehen, no sentido de passen, que significa caber, né? Por exemplo, alguma coisa para vestir. Exemplo, die Uhr geht nicht. Die Uhr geht nicht. Die Uhr geht nicht. O que eu quero dizer com isso? A calça não está mais andando? Como assim? Quer dizer que a calça não está mais cabendo, eu engordei, né? Então, tem que comprar um número maior. Então, isso que quer dizer esta frase, tá? Então, a gente usa no sentido, por exemplo, quando alguma coisa não te cabe mais, tá? Então, muito cuidado também nestas frases. Outro exemplo, também muito usado no nosso dia a dia, seria aqui o verbo gehen como möglich sein, ou seja, ser possível. Alguma coisa que vai dar certo ou não, tá? Exemplo aqui, das geht nicht. Ou, eu posso também dizer o lado positivo, das geht, tá? Então, por exemplo, vai dar certo ou não vai dar. Pode ser ou não pode ser. É possível ou não é possível, tá? Então, eu posso usar nesses dois sentidos aqui, no sentido positivo e negativo, essa questão de ser possível ou impossível, né? Esse verbo gehen aqui, tá? Então, das geht nicht, ou das geht, né? Então, por exemplo, alguém te convida para ir no cinema amanhã à noite, então, você vai dizer, ah, não, orar não dá certo, das geht nicht. Não dá certo, não dá, tá? Então, a gente usa esse verbo gehen nesse sentido também. Não quer dizer que você não vai andar, quer dizer que não vai dar certo, tá? Então, sempre cuidado com o sentido de uso deste verbo. O próximo, o sentido de uso dele, seria o verbo gehen como betreffen, ou seja, tratar-se de. Por exemplo, es geht um die finanziierung des Projektes. Es geht um die finanziierung des Projektes. Então, aqui, eu estou, esse verbo gehen, ele se refere a dar-se do financiamento do projeto, né? Então, estou falando do que é esse assunto, tá? Então, nesse sentido, nós vamos usar também o verbo gehen. E, por último, o verbo gehen, também muito aqui usado ainda no nosso dia a dia, no sentido de vento, soprar. Exemplo. Es geht ein frischer Wind. Está soprando um vento fresquinho, né? Então, a gente vai usar o verbo gehen em todos esses sentidos, e todos esses sentidos são muito usados no nosso dia a dia, tá? Então, é muito interessante vocês anotarem esse verbo gehen, porque, como eu falei, nós vamos usar ele muito no nosso dia a dia. É interessante também saber se, de repente, alguém te falar, né? Usar esse verbo, você já sabe do que se trata, né? A gente não vai passar, você daí não passa por uma vergonha e, né? Não sabe do que a pessoa está falando. Aqui não adianta usar o Google Tradutor, porque o Google Tradutor, ele vai traduzir literalmente a frase, e não no sentido de uso dele, né? Então, ele não vai entender que o verbo gehen, por exemplo, tem vários sentidos de uso. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, esclarecidam, né, essa questão com o verbo gehen, e escrevam embaixo agora alguns sentidos de uso com o verbo gehen. Eu vou, com muito prazer, ler todos eles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho